Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor José, José Bispo, vim lá de Vitória e Espírito Santo, a igreja a qual eu estou à frente é uma igreja batista, chamada Jardim das Orações, eu não trouxe carta, não me apresentei formalmente, porque fui convidado para vir ministrar a palavra, eu só vim apenas junto com minha irmã, a pastora Cristiane, somente só para cumprimentar ela em algumas horas, a qual ela precisasse de mim, mas eu faço igual Paulo e Silas, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu darei a vocês, amém? Que todos vocês venham a entender o que o Senhor quer dizer com cada um de vocês, aleluia, o Senhor vai dizer lá no capítulo 14, o casamento de sanção, mas antes de eu entrar no casamento de sanção, o Senhor diz bem assim, lá no 13, a servidão dos israelitas sobre os filisteus, porque o nascimento de sanção, capítulo 13, versículo 1, vai dizer, e os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, a igreja pode se assentar, aleluia, o Senhor deu aquele povo para os filisteus por causa da desobediência, mas a desobediência deles foi por causa que eles deixaram de seguir o caminho do Senhor, para fazer o que não era de agrado aos olhos do Senhor, o Senhor Deus deu ele para eles servirem aos filisteus, perdão, por 40 anos, segundo 2, aleluia 3, versículo 2, perdão, vai dizer, havia um homem zoar da tribo de Dan, cujo o nome era Manoá, e a sua mulher era estéreo e não tinha filhos, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe, eis que agora é estéreo, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho, o 4 vai dizer, agora agora pois, guarda-te, que beba vinho ou bebida forte, e nem comas coisas imundas, o 5, pois eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, lá em Samuel também, Ana vai dizer, Senhor, se o Senhor me der o meu milagre, se o Senhor me der o que eu preciso, porque tem alguém me perseguindo, tem alguém me afrontando, tem alguém querendo, o Senhor me tirar da minha paz, me tirar, Senhor, dos caminhos, essa mulher chamava Penina, mulher de Eucana, porque Ana também era mulher de Eucana, mas havia um perseguidor na vida de Ana, esse perseguidor era Penina, e Penina perseguia tanto Ana, que fez Ana correr para o templo, Ana se ajoelhar, Ana se prostrar, Ana a chorar, Ana não contava para ninguém, a não ser para o Senhor, o que ela estava passando, o Senhor está dizendo nesta noite, olha, o milagre que eu tenho para poder fazer na tua vida é tão grande, que você ainda não percebeu o que eu tenho para fazer contigo, porque a quanto Ana questionava o Senhor, olhava lá do alto e dizia, Ana, o teu milagre está sendo preparado dentro do teu ventre e você não vê, porque enquanto os teus inimigos estão te perseguindo, ainda é necessário que aconteça, é necessário que eles venham até ti para poder você correr aos pés do Senhor, voltando para a palavra lá em Juízes 13, vai dizer que esta mulher, ela tem um encontro com o anjo, o anjo chega e diz, tu não beberás vinho e nem tampouco comerás comida imunda, porque o filho que tu vai esperar, o filho que você está esperando, aleluia, é um narizeu, o narizeu é um consagrado, o narizeu é um separado, assim como Samuel também foi, o Senhor está dizendo para os jovens nesta noite, os jovens são separados, meus, os jovens são consagrados, meus, os jovens são para fazer o que eu, aleluia, colocar, aleluia para ser feito, os jovens vão ser a nação que vai levantar, para poder reger, para poder falar, para poder fazer o que eu ordenar que faça, não é você quem vai fazer, não é vocês quem vão falar, mas sim o Senhor que vai colocar na tua boca, é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai capacitar, o Senhor não está falando de etiqueta nem de placa, Ele está dizendo assim, olha, eu vou levantar porque eu tenho promessa, eu vou levantar porque eu tenho chamado, eu vou levantar não é por causa do homem, eu vou levantar por causa que eu tenho algo para fazer nesta terra, o Senhor diz, não é por causa de praxe, não é por causa de carteirinha, não é por causa de nome na terra, o Senhor diz, já está lá em cima, Ele já fez tudo isso lá em cima, muitos olham e dizem assim, isso não vai dar em nada, não tem mais jeito, o Senhor diz, por que que não tem mais jeito, se eu já separei, se eu já consagrei, se eu já ungi, se eu já determinei o plano, se eu já determinei o projeto, se eu já determinei o que eu vou fazer na vida dEle, através dEle e dela vai haver, aleluia, milagre, vai sair algo desta vida, esta alma vai salvar mais alma, esta alma vai salvar alguém da família que está precisando ser salvo, o Senhor diz, aleluia, na palavra dEle que um narizeu, era uma pessoa que era separada, consagrada a Ele, porém Sansão, ele teve algumas conjecturas na vida dEle, a desobediência, Sansão, ele desobedeceu porque ele era forte, ele fazia coisas a qual um homem comum não fazia, o Senhor deu uma ferramenta especial para Sansão, foi a força, muitas das vezes meus pastores, a força não está no braço, a força está na atitude, na ação, Sansão ele tinha uma atitude, ele tinha uma ação, ele poderia fazer e também não poderia fazer, mas quando o Senhor deu, o Senhor não tomou de Sansão logo, porque quando Sansão ele foi fender aquele leão, da cabeça abaixo, ele não perguntou o Senhor, mas o Espírito do Senhor adentrou sobre ele e deu aquela força magnífica para ele, porque a palavra do Senhor vai dizer que Sansão ele saiu para encontrar alguém, ele saiu para poder ele ir mais adiante, e quando saia do meio das vinhas um filho de leão, não era um leão formado, e Sansão ofendeu esse leão, porém Sansão, porém Sansão, ele vende esse leão, aleluia, e quando ele volta, ele encontra um enxame de abelha, e essa abelha estava dando mel, porém em cima do corpo morto do leão, um narizeu, ele não poderia beber vinho, um narizeu, ele não poderia encostar em nada que era morto, ele não poderia fazer nada que fosse de desagrado aos olhos do Senhor, mas Sansão, por ele ter a força, por ele poder, ele foi, ele fez, ele comeu o mel e ainda deu para o pai e para a mãe, tem pessoas que o Senhor está dizendo bem assim, olha, eu estou falando deste jeito, mas está querendo fazer de outro, o Senhor diz, olha, é nessa direção, mas está querendo seguir outra, o Senhor diz, é obediência, não está querendo escutar o que eu estou falando, Ei, o Senhor diz, eu coloco palavra na boca dos pastores, dos profetas, mas não quer escutar o que o Senhor revela, o que o Senhor fala, o Senhor diz, não é o tempo, não é a hora, porque no momento certo direi eu o que tu vais fazer, Sansão, ele estava com aquela conjectura, com aquela visão que ele tinha, que ele podia fazer, que ele podia dominar, que ele podia ganhar, mas Sansão, ele foi até Tímina, uma cidade, que era perto, e ele se ingraça com uma mulher, ele quis ir até lá, mas os pais dele, e esta mulher era uma filisteia, ela era uma das mulheres, aleluia, do povo filisteu, então, o pai de Sansão, ele chega e vai até essa cidade também, porquê? Porque Sansão quis, ele queria ter, ele foi, capítulo 13, versículo 18 vai dizer, que o anjo do Senhor, ele aparece mais outra vez, porque Manoá, ele pede para confirmar, mas o anjo diz, eu falei para a tua esposa, e o que eu disse para ela, ela terá que cumprir, eu disse tudo a ela, o Senhor está dizendo bem assim, é entre eu e você, não é entre eu e mais ninguém, o que você tem que fazer, é procurar de mim, não é de dois, de três, o Senhor fala, não é profeta que vem de longe, nem profeta que é mais usado que o outro, mas sim a minha palavra que vai falar com você, lá no provérbio 16 diz assim, proceder do coração é do homem, mas de Deus a resposta é da boca, será que está perguntando se Deus está nesse negócio? Será que está perguntando se Deus está falando contigo? Ou será que quer saber somente da boca daqueles que já sabe, já conhece, para poder esticar e falar ainda o que Deus não mandou falar? O Senhor ele vê que, aleluia, Sansão ele nasce, era um narizeu separado, era um homem consagrado, mas ele desobedecia a Deus, porque ele tinha algo que ninguém tinha, era a força, o Senhor está dizendo, eu tenho separado os meus jovens, eu tenho separado para poder eu usar na minha presença, fazer aquilo a qual eu já tenho, já tudo explicado para poder fazer, sem questionar, porque o Senhor diz assim, aleluia, aquele que procura saber muito, aleluia, procure de mim e eu responderei, eu farei, eu falei, eu vou responder para ti, porque o Senhor ele não nos deixa nem confundido, nem enganado, lá em Jeremias 33, 3 diz, clama a mim e eu respondestei, farei-tei coisas grandes e firmes que tu nem conhece, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que Sansão, ele tem, aleluia, um enigma, lá no capítulo 14, versículo 12, para aquele povo, ele diz bem assim, disse-lhe Sansão, eu vos darei um enigma, esse era o casamento de Sansão, e se adivinhar, e se no sete dias da abolda, não declarar-te, descobri, eu vos darei trinta lençóis e trinta mudas de vestes, e se não declarar, vos me dareis, a mim, trinta lençóis e trinta mudas de vestes, mas os filisteus, eles estavam desesperados para saber o enigma que Sansão fez, eles queriam saber o que era, para poder lhes responder a Sansão, como Sansão ele não declarou, ele não falou, ele diz que o enigma, diz bem assim, do comedor saiu comida, e da doçura saiu do forte, e os três dias puderam declarar o enigma, do comedor saiu comida, o leão estava morto, tinha mel em cima do leão, o Senhor está dizendo, olha, a fortaleza eu vou te dar, ei, a comida também eu vou, aleluia, entrar com providência, eu vou vestir, eu vou tratar, eu vou, aleluia, te amparar, onde você colocar a tua cabeça, eu não vou deixar que você seja nem envergonhado, nem confundido, nem confundida, porque, aleluia, o Senhor falou que Sansão, ele estava ali feito este enigma, mas o povo era os filisteus, o Senhor colocou Sansão ali, para poder livrar a Israel do povo da opressão, porque o povo era oprimido pelos filisteus, o Senhor leva, aleluia, a dizer que Sansão, ele teve mais uma, aleluia, recompensa na vida dele, que era mais uma vez, o Senhor estava com ele, mais à frente, ele se encanta, perdão, com Dalila, uma moça, a qual ele vê doçura e boniteza aos olhos dele, mas, porém, Dalila, ela foi persuadida pelos filisteus, para poder descobrir a força de Sansão, ela foi, aleluia, abduzida por eles, eu te dou mil e cem talentos de prata, se você descobrir a força de Sansão e nos falar a força de Sansão, eu estou indo rápido, porque o relógio também está indo rápido, mas eu creio que meus irmãos estão entendendo o que o Senhor está falando, o Senhor, ele fala que Sansão, ele se engraçou com Dalila, uma moça linda, uma moça bonita, mas, porém, falsa e mentirosa, o Senhor está dizendo nesta noite, ei, eu estou derrubando o forte, eu estou quebrando a corrente, eu estou, ei, tirando o engano, eu vou fazer diferença, o Senhor nesta noite, ele está desmanchando obra de feitiçaria, ele está, olha, o Senhor está falando contigo e comigo nesta noite, eu estou trabalhando dentro da tua casa, eu estou entrando dentro da tua família, no teu ministério, ei, eu vou levantar, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer como foi feito lá atrás, eu vou fazer de você uma bomba, eu vou te usar com mais perfeição, para poder valer, aleluia, valer o que eu tenho falado através do boca dos meus profetas lá atrás, lembra quando eu disse para ti que eu te daria um ministério, isso é para pessoas aqui dentro, lembra quando eu disse que eu colocaria o ministério nas tuas mãos, e muitas das vezes tem, aleluia, levado pedrada, tem sido apontado, tem sido, olha, a roda dos escarnecedores, o Senhor está dizendo nesta noite, eu estou desmanchando, eu estou fazendo a diferença, eu estou entrando no meio aonde você não pode, o Senhor fala, eu estou, aleluia, comprando a tua briga, eu estou derrubando, eu estou desfazendo a todo cramutinho que foi feito contra você, o Senhor está dizendo, enquanto você está aqui, eu estou lá trabalhando, enquanto você veio ouvir o que era para o jovem, você também está recebendo, porque o Senhor fala, eu vou te dar uma providência, vou colocar na tua mão, vou usar pessoas para te ajudar, eu vou levantar o teu ministério, eu vou fazer coisas diferentes, é coisa nova, não é coisa velha, o Senhor tem dito para você, olha, eu estou quebrando, eu estou desfazendo, eu estou levantando um novo altar, eu estou levantando um novo, aleluia, conceito, eu estou levantando uma nova versão, para você fazer a minha obra, tem pessoas que não falam verdadeiramente, tem algum interesse por trás, o Senhor está dizendo, que Sansão nesta última hora, ele diz bem assim, então Sansão clamou ao Senhor e disse ao Senhor Jeová, peço-te que lembre-se de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez, me vingue dos filisteus, pelos meus dois olhos que foram arrancados, quebrou Sansão, as duas colunas no meio, em que ele sustinha a casa, e arrimou sobre elas, e com as suas mãos direitas, com uma das duas esquerdas, e a esquerda na outra, a direita na uma, e a esquerda na outra, e disse Sansão, morra, eu com os filisteus, e inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia, foram mais os mortos, que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida, o Senhor está dizendo, eu estou matando o passado, eu estou enterrando o passado, a calúnia, a perseguição, eu estou limpando, aleluia, o caminho, para cada um de vocês passar, o Senhor está dizendo, eu estou aniquilando, a fofoca, a mentira, a feitiçaria, a contenda, a inveja, o Senhor está dizendo, eu estou derramando, renovo, sobre cada um de vocês, o Senhor diz, eu estou tirando, para a pedra, que está no caminho, para cada um de vocês passar, eu estou dando, aleluia, uma nova visão, para vocês, estou derramando, sobre vocês, um novo contexto, aleluia, uma nova assinatura, eu estou dando, para vocês, aleluia, mais autoridade, porque o Senhor, Ele está falando, agora vai, porque é hora, de caminhar, e fazer para Ele, assim como o Senhor, deu, aleluia, a pregação, para os jovens, nessa noite, que Ele está levantando, Ele está dando, ferramentas novas, a cada um dos jovens, para poder, fazer a obra dEle, porque cada um de vocês, é como um narizeu, separado, e consagrado, para a presença, do Senhor, até aqui, o Espírito Santo, do Senhor, me conduziu, agradeço, a minha rica oportunidade, o que eu não pude fazer, o que o Espírito Santo, venha trabalhar, no coração, de cada um de vocês, amém, uma salva de palmas, nosso Senhor Jesus, amém.